Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira e eu convido você a encerrarmos este dia com a bênção da noite. Esse momento de oração, de reflexão e de agradecimento por mais um dia vivido. Momento em que também nós queremos pedir a Deus uma noite de sono tranquila. Que o Divino Espírito Santo possa serenar o teu corpo, a tua mente, o teu coração, a tua alma, para que você possa dormir bem. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciando a nossa oração, nós vamos fazer o exame de consciência pedindo a Deus perdão de nossos pecados. Façamos este exame de consciência à luz dos dez mandamentos da lei de Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento, não furtar. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. E décimo mandamento, não cobiçar as coisas alheias. A luz desses mandamentos, peça perdão a Deus por algum pensamento, palavra, ato ou omissão que neste dia você tenha praticado ferindo os mandamentos de Deus. Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Terça-feira, meditamos o Salmo 15 Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilho Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Foi demarcada para mim a melhor terra E eu exulto de alegria em minha herança Eu bendigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho ao meu lado Pois se o tenho ao meu lado não vacilo Eis porque o meu coração está em festa E minha alma rejubila de alegria Até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue à morte Nem vosso amigo conhecer a corrupção Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Delícia eterna E alegria ao vosso lado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Leitura breve Da primeira carta de São Paulo Aos Tessalonicenses Que o próprio Deus da paz Que o próprio Deus da paz Vos santifique totalmente E agora É o momento que você reza junto comigo Nesta oração em que nós queremos entregar o dia Nossos trabalhos, nosso cansaço Mas ao mesmo tempo Com confiança Nos colocarmos nas mãos do Senhor O Padre reza E você repete as palavras desta oração Boa noite, meu Pai O dia termina E a Ti entrego o meu cansaço Obrigado por tudo E também Te peço perdão Obrigado, Pai, pela esperança Que hoje animou os meus passos Obrigado Pela alegria Que vi no sorriso das pessoas de bem Obrigado Pelo exemplo que recebi Das pessoas humildes Obrigado também, ó Pai Até mesmo Pelo que me fez sofrer Porque também no sofrimento Me lembrei que Tu és meu Pai Obrigado pela luz do dia Obrigado pelo ar que respirei Obrigado por esta noite Obrigado pelo alimento Obrigado pela Vossa providência na minha vida Obrigado porque me destes A Virgem Maria também por minha mãe Te peço perdão, Senhor Perdão pelo meu mau humor Perdão pelas minhas impaciências Perdão pelas vezes que pensei somente em mim Perdão pelas vezes que eu fui indiferente Ao sofrimento dos meus irmãos Perdão se no dia de hoje não consegui dizer o meu sim como Maria Fazendo em tudo a Vossa vontade Abençoai, Senhor Abençoai, Senhor Os meus propósitos para o dia de amanhã Que ao despertar Me invada um novo entusiasmo Que o dia de amanhã Seja um grande sim Ao Teu amor E à Tua graça Boa noite, meu Pai E até amanhã Vamos rezar juntos A oração do Santo Anjo E nesta oração pedimos que o Teu Anjo da Guarda Possa estar contigo Velando a sua noite de sono Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Governa Ilumina Amém Chegando ao final do nosso momento de oração Como sacerdote Eu imponho as minhas mãos Para rezar sobre você E invocar sobre você A bênção de Deus Oremos Senhor nosso Deus Após as fadigas deste dia Restaurai as energias desta pessoa que reza comigo Por um sono tranquilo A fim de que por vós renovado A fim de que por vós renovado possa se dedicar de corpo e alma ao vosso serviço Por Cristo nosso Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor Todo-Poderoso Te conceda uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Encerremos o nosso dia Louvando a bendita Mãe de Jesus e Nossa Mãe Com o canto do Salve Rainha Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora Nossa Mãe Nossa doçura, nossa luz Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos exilados Nós a Ti voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós Volta para nós, ó Mãe Teu semblante de amor Dai-nos Teu Jesus, ó Mãe Quando a noite passar Salve Rainha Mãe de Deus És auxílio do cristão Ó Mãe clemente, Mãe piedosa Doce Virgem Maria Nós a Ti clamamos Filhos exilados Filhos exilados Nós a Ti voltamos Nosso olhar confiante Volta para nós, ó Mãe Teu semblante de amor Dai-nos Teu Jesus, ó Mãe Quando a noite passar Salve Rainha Mãe de Deus És auxílio do cristão Ó Mãe clemente, Mãe piedosa Doce Virgem Maria Amém